Tu tá chapada de doce, tu tá chapada de lança No palha que tu doce, tu vai transar igual pirã Tu tá chapada de doce, tu tá chapada de lança Ai que produção, vai to com o mandelão Esse é o canal só bailão Tu tá chapada de torcer, tu tá chapada de lança Não balha que tu doze, tu vai transar igual pirã Tu vai transar igual pirã, tu vai transar igual pirã Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai transar igual pirã Ela não pode ver o DJ, que já fica molhadinha No meio do é limpa, ela quer tirar calcinha Senta no microfone, do DJ que te come Vai me, 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 vai me Vai me dar buceta hoje, e no outro dia nós some Senta no microfone, do DJ que te come Vai me dar buceta hoje, e no outro dia nós some Vai me dar, você tá hoje, vai me dar, você tá hoje Vai me dar, você tá hoje, e no outro dia nós some Tu tá chapada de doze, tu tá chapada de lança No baile aqui do doze, tu vai transar igual pirã Tu tá chapada de doze, tu tá chapada de lança No baile aqui do doze, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai Ai, que produção, vai, toca o mandalão Tu vai, 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 tu vai transar igual pirã Tu tá chapada de doze, tu tá chapada de lança No palha que tu doze, tu vai transar igual pirã Tu vai transar igual pirã, tu vai transar igual pirã Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai transar igual pirã Ela não pode ver o DJ, que já fica molhadinha No meio do Elipa, ela quer tirar calcinha Senta no microfone, do DJ que te come Vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir, vai vir Vai vir dar buceta hoje, e no outro dia nós some Senta no microfone, do DJ que te come Vai vir dar buceta hoje, e no outro dia nós some Vai vir dar buceta hoje, e no outro dia nós some Passamento que é novidade, acessa aí, só bailão